Bom dia Brasil, os deuses do videogame finalmente me escutaram e vão relançar Double Dragon, um dos meus jogos prediletos, o primeiro jogo que eu fui viciado no fliperama, Double Dragon, sim, Double Dragon, e não vai ser a versão de arcade que eles vão relançar, vai ser o Double Dragon 4, eles vão ignorar totalmente aquele Double Dragon 3 de Rosetta Stone e vão seguir como se fosse Double Dragon 2, vai direto para o 4. Só que eles não vão fazer o remake do Double Dragon do fliperama, eles vão fazer o remake do Double Dragon do Nintendo, do Nintendo clássico, a continuação do Double Dragon 2, A Vingança, o jogo vai ser 2D, para quem não conhece Double Dragon, conta a história dos irmãos Billy e Jimmy Lee, eles tem que resgatar a namorada de um deles, é um clássico dos anos 80, cara, sabe? Na época que os jogos eram feitos para ser divertido, não tanto, o gráfico não importava tanto quanto o fator de diversão, o jogo vai ser em 2D, vai ser com gráfico clássico, e parece que a equipe clássica, a equipe do Double Dragon 2 original, está envolvida no Double Dragon 4, então esperem boas coisas, esperem jogo divertido por aí, tá? Cara, isso é fantástico, ele vai lançar para a Playstation 4 e na Steam, não sei porque ele não vai lançar no Nintendo, porque eu acho que o pessoal lembrou que esse jogo existia, depois do lançamento do Nintendinho com aqueles 30 jogos, o Double Dragon 2, The Revenge, é um dos jogos que está ali, aí o pessoal lembrou, viu que aquele jogo era divertido pra caramba, lembrou do jogo. Então é isso que eu tinha pra falar pra vocês, para tudo, Double Dragon 4 em breve, tá? Em 2017, na Playstation 4 e na loja da Steam. Abraço pra vocês.